Música Ué, cadê o pessoal? Será que vai ter programa? Vai ter sim! Nosso time cumpre rigorosamente a quarentena. Vamos apresentar um programa inédito de Páscoa, que foi gravado previamente. É isso aí! Pode rodar! Olá, aqui Anônimos Gourmet, sempre com você. Direto do Assum, comprando os ingredientes para a receita de hoje. Música Olá, aqui Anônimos Gourmet, sempre com você, inclusive na boa companhia. Olha só, essa é a Martina e a doutora Márcia também conosco. Olha só, minha cara... Hum, ela já está provando as delícias. Ela é a degustadora oficial do programa de hoje. Olha aqui, um mar de coisas maravilhosas, dicas para você que está pensando o que eu vou fazer na Páscoa, uma coisa diferente e tal. Temos tudo aqui. Inclusive, ela quer dar uma provadinha na delícia de Páscoa. Olha só, temos uma colherinha ali para ela. Olha aqui, olha aqui, olha o aviãozinho. Gostou do aviãozinho? Agora está aqui, olha. Vamos colocar aqui? Pratinha aqui. Olha só, hein? O aviãozinho acalma, especialmente quando ele está carregado de chocolate. Olha só que espetáculo. Anônimos temos a delícia de Páscoa. Delícia de Páscoa, isso aqui é sensacional. Amendoim cricri, amendoim cricri e brigadeiro gourmet. Olha, a colherinha está fazendo sucesso. Olha, e ela já preparou todas. Olha aqui, uma já foi, olha aqui. Doutora Márcia, eu acho que isso aqui é pouco para essa menina. Ela chegou com toda a máquina aqui. As crianças adoram o coelhinho da Páscoa e as receitas que envolvem a Páscoa. Exatamente. Então, a Martina veio nos auxiliar hoje. Vamos dar uma recapitulada no que nós temos aqui. Amendoim cricri, delícia de Páscoa e o brigadeiro gourmet. Exatamente. Então, você que está chegando agora, esse é o cardápio do nosso programa de hoje. Isso, e vamos começar a trabalhar. Vamos começar a trabalhar. Olha aqui, e ela não vai brincar um pouquinho ali, não? Vai, daqui um pouco mais. Daqui um pouco mais ela sai do ar. Vamos lá? Vamos lá. Então, vamos começar a trabalhar. Então, começando a trabalhar, doutora Márcia, nós temos aqui essa paisagem aqui, que são os ingredientes para a massa da delícia de Páscoa. Isso. Então, eu vou apresentar esses personagens. Uma xícara das de chá de farinha de trigo, uma xícara de açúcar, meia xícara de leite morno, três colheres das de sopa de chocolate em pó, 50% cacau, duas colheres de manteiga derretida, uma colher de fermento em pó e os ingredientes para a calda. Três xícaras das de chá de água quente, uma xícara de açúcar e cinco colheres de sopa de chocolate em pó, 50% cacau. Isso. Essas cinco colheres de sopa de chocolate, dá vontade de comer direto. Que perigo. É que Páscoa merece chocolate. Páscoa é tudo. Páscoa sem chocolate. Olha, tem que dar um jeito de fazer. É como amor sem ciúme. Verdade. É, tem aquele toque. Essa de gaúcho. Anônimos, essa receita, ela é espetacular, porque ela parece que não vai dar certo. E? Dá certo. Isso mesmo. Então, a gente vai com esses dois ingredientes, que é o açúcar e a manteiga, para a batedeira. Para a batedeira. Vou pegar aqui, ó. Olha a batedeira. E que espetáculo! Essa orquestra é maravilhosa. O açúcar. Essa é a... Uma orquestra, assim, que sacudiu o Brasil. Como é que é? É a orquestra do Jerry Lewis. Ele usava até o seu nome, o grande maestro, o Jerry Lewis, usava o nome daquele grande ator que todos nós conhecemos. Verdade, isso mesmo. Inclusive, certa vez, eu tentei trazer o maestro aqui para uma visita ao nosso programa, mas infelizmente não foi possível. Não deu tempo. Passou rapidamente. É. Então, podemos ir para a música da batedeira? A música da batedeira. Olha só a música da batedeira. Um violino para a batedeira. Aqui, a gente vai misturar esse açúcar com a manteiga, até mais ou menos ficar um cremezinho. Acho que dá para ter um tempo de reloginho. Perfeito. Então, Cleiton, chama o reloginho. Agora diminui a velocidade, porque estamos em estrada complicada. É, agora já vamos entrar com os outros ingredientes. O leite morno. Devagarinho. Para não dar um susto, a gente vai devagarinho. Um dos ingredientes fundamentais aqui na cozinha é a calma. Tem que ter calma, tranquilidade. E, de repente, acontece alguma coisa. Agora deu tudo errado. Dá para consertar. Tem farinha, não? Farinha. Vamos lá. Ela já está peneirada. Peneirada. Então, a gente vai colocar aos poucos. Olha só. De colherada. De colherada. Colher em colher. Porque se você colocar uma xícara de farinha ali com... Batendo. Batendo, vai ser uma polvadeira aqui, né? Então, a gente vai de colher em colher, né? Isso. Vai tudo sendo misturado. É. Tem o chocolate. Aqui temos chocolate. Chocolate em pó. Aí o chocolate não tem... Pode ser uma daquelas marcas extraordinárias ou até de um chocolate vinho. A gente só indica que seja 50% cacau. Ah, é. 50% cacau. Isso é fundamental. Porque chocolate, a rigor, teria que ser 100% cacau, né? Para se chamar de chocolate. Isso. Mas a gente está deixando. 50% nós estamos deixando entrar aqui. Vamos lá também, de colherada. Colherada. E vai misturando. E ele que mistura. Imagina. Sabe quem é que inventou o liquidificador? Eu também não sei. E a batedeira. E a batedeira. E a batedeira. A batedeira. É, a batedeira é... Ó. Valeu. Lá foi ele. Olha, eu queria saber esses sábios. Açúcar? Não, agora nós vamos com o fermento. Aqui, o fermento. Isso. O fermento, eu sei. E você sempre fica nervoso. É. É o momento que as pessoas... E o fermento, o que vai acontecer? E ele fica por último, né? Sempre por último. Sempre por último. E quando a gente larga ele, a gente já só dá uma misturadinha e tira da batedeira. Ó. É o que vai acontecer agora. Esse é o fermento químico pra bolo. Ó. A nuvem. Ó. Olha aí, ó. Agora a gente dá uma finalização com a colher. Sim. Pegando essas partezinhas que estão na parede aqui do... Da bacia da batedeira. Temos aqui o que tem... Ó. Olha aí, ó. Tirando tudo aqui. Não se perde nada. Certo. E agora nós vamos concluir essa operação. Isso. Aqui, ó. Um pouquinho. Aqui. Essa... Temos aqui, ó. Então, a gente só dá essa finalização aqui, porque essa mistura vai ficar aguardante. É verdade. Tá? Temos uma calda agora pra preparar. Uhum. Essa aqui tá bem batida. Tá? Tá bem batida mesmo. Olha aqui, ó. Eu vou só dar um toque aqui. Segura aqui um pouquinho. Ah, tá. Ok. Aqui a gente não perde nada, não desperdiza nada, né, dona Nath? Não. Olha só. É. Tudo no prato. Tudo no prato. Isso aí. Feito. Feito. Vamos tirar aqui, então. É. E aí os dois vão... Esse aproveitamento é uma... Tem que ser uma lei na cozinha. Não, é. Desperdício zero. Desperdício zero. Vai ficar aqui, então, reservado do lado, que nós vamos preparar a calda, Nunes. Agora é a calda. Olha aqui, ó. A água tá quentinha? Quentinha. Então, vai a água agora. Hum. Que espetáculo, hein? Mas tanta água assim na delícia de Páscoa. Será que eu não errei aqui nada? Não, é isso mesmo. Olha como tá quentinha ainda. Quentinha. É. Temos o açúcar. O açúcar. Esse se atirou, hein? Ah. Ele não queria. Ele tava se segurando. E... Como diria o gaúcho, se agarrou nas ganchumas, mas nós fomos lá e... Foi lá. Eu vou dar uma leve misturada. E aí temos o chocolate também, que é 50% cacau. Tá. Ó, e aí esse açúcar logo se mistura na água. Exato. Na água morninha, ajuda. E agora vamos com o chocolate. Nossa! Olha só, hein? Ai, ai, ai. Agora que vai correr bato. Vou pegar um fuê pra ajudar aqui. Ó. Claro, tem um nome diferente. Mas é esse instrumento aqui. Esse instrumento que... O famoso fuê... Isso. Ó. É um nome francês? Exatamente. Isso. É um nome francês. Inclusive, ele tem passaportes até esse aqui. Ah, tem passaportes. Pra chegar na nossa cozinha, deve ter... Ó, contigo então. Já, deixa aqui também. As pessoas às vezes me perguntam, como é que a gente faz essa mistura aqui? Tem duas escolas. Tem uma escola que faz assim, usando dessa maneira. E tem a outra escola que faz dessa maneira. Ah, e daí? É perigoso. E tem uma terceira que faz da esquerda pra direita. Tá certo. Aqui não tem nada. Você tem que misturar. Misturar bem. Vamos pegar aqui. Tirar um pouquinho, né? É, isso aí. E essa calda, ela vai passar para o prato que vai ao forno direto, tá? Então, ela vai... Vamos despejar ela nesse prato agora. Ó. Ela tá bem misturada, o chocolate misturou. Tá bem misturada, o chocolate tá. Vamos com ela para o prato, que vai formar a delícia de chocolate. É aquele momento que você olha essa água, parece uma água aqui que tá... É uma calda. Será que é uma calda? Muito líquida. É, exatamente. Além dessa calda, aquela mistura da batedeira, vamos em colheradas. Olha só, colheradas que a gente vai largando aqui. Na calda. É o suficiente para não afundar, né? Olha só. Não pensa que vai dar errado. Ó, isso aí se... Vai dar errado. Aqui cozinha de verdade, acontece isso aqui, ó. É. Cozinha de verdade. Chega lá, lá no programa do Anônimos, começa a saltar o negócio. Respingou. Respingar a coisa para todo lado. Pô, obrigado quem fizer isso. Está fazendo a propaganda do nosso programa. Porque aqui é uma cozinha de verdade. De verdade. Não tem... Não tem... Tem até música. Tem até música. Olha só. E essa música é aquele... Aquele meu amigo lá de São Paulo, o Arturo Nestrovski. Que além de filósofo, músico, é um cara espetacular. Grande figura. Então, colheradas deste creme na calda e 30 minutos de forno, tá? Teremos a delícia de Páscoa. É de duvidar, né? É. É de duvidar. Será que... Olha aqui, ó. Essa aqui, um líquido... Uma calda. Uma calda de chocolate. Será que vai misturar? Como é que vai acontecer? Mas a delícia vai se formar. Fique aí, porque é verdade. 30 minutos de forno e a gente tem outra receita. É isso aí. E aí. E quando você pensava que estava tudo concluído, tudo encaminhado, agora nós temos mais uma receita. E para essa receita, a doutora Márcia resolveu convocar reforços. Tá aqui, reforços. Hum! Reforços da Páscoa. Reforços na Páscoa. Olha aqui, Martina, a panela. Olha aí aquela panela. Vamos com os ingredientes para a panela? Nós vamos fazer o amendoim cri-cri. Pode ser. Caiu? Olha aí, olha aí, ó. Uma água. Ah, que é um tinto. Ela é na língua, no seu idioma, ela tá falando sobre as questões dessa panela. Fomos aqui com 900 ml de água. Sim. E agora? Agora, 500 gramas de amendoim. 500 gramas de amendoim. Olha aí, ó. Coelhinho, coelhinho. Esse a gente não pode pegar agora. Vamos pegar o Dindo Zé? E aí vamos... Agora vamos com 600 gramas de açúcar. Açúcar. O Dindo. O Dindo. Ah, o Dindo tá aqui também. Olha a colher. Tá aqui. O que a gente faz? Dá uma mexida, uma misturada. E vamos ligar o fogo. Vamos ligar o fogo. Isso, é lá no último. Isto. Olha o barulho. Fogo da canjica. Fogo? Deu? Já está. Vamos agora observar essa cauda ir engrossando. Isso demora um tempo. Demora um tempo, porque inclusive, muito de propósito, nós colocamos um bico bem dos menores ali. É, é. Pode ser sempre em fogo alto. O Dindo. O que que tem? Onde está? Ah, o coelhinho. Ela adora esse coelhinho aqui. Esse coelhinho. Olha só. Ah, e o coelhinho da Páscoa. Dá um beijinho. Isso. Olha aí. Então, a gente vai agora aguardar engrossar. É isso aí. Tempo. Não tem o tempo. Vamos ter que ir observando. O tempo é o tempo da panela. E agora, o fogo vai fazer o seu trabalho. Bom, e a preparação da grande festa continua. Enquanto o amendoim cri-cri vai tomando forma, nós vamos preparar o brigadeiro gourmet. O brigadeiro gourmet. Parece... Mas como será isso? Eu não sei. Eu sei mal e mal fazer um brigadeiro. Olha aqui, ó. A barbada está aqui. Aqui estão todos os ingredientes. Por que gourmet? Por quê? Porque ele tem um ingrediente ali que nós vamos acrescentar, que é o chocolate meio amargo. Exatamente. É o chocolate meio amargo. Não é qualquer chocolate que entra aqui. Isso, isso. Então, nós começamos aqui com... O leite condensado? O leite condensado. É uma lata. Uma lata de leite condensado. Uma lata. Vem pra panela. Vem pra panela direto. É sem escalas. Ó. Tiramos tudo. Temos o chocolate também, Anônimos. É. Em seguida, esse chocolate, que é um chocolate muito especial. Eu tenho que ver, eu tenho que fazer uma conferência nesse chocolate. Ai, ai, ai. A Martina já fez um. Ela já fez. Olha, está diminuindo esse chocolate. Hum. Hum. Vamos lá. Vai pra panela. Então, é uma barra de chocolate meio amargo. Olha as palmas, os aplausos que recebeu esse chocolate. Isso. Nunca na história da televisão brasileira um chocolate recebeu um aplauso como esse aí. E eu já liguei o fogão. Aqui, vamos usar uma colher das de manteiga, tá, Anônimos? E essa aqui, tá fazendo a receita dela. Essa é uma receita que nós não estamos influindo, porque é uma receita secreta, provavelmente, né? É, exato. Aqui temos, então, uma colher das de manteiga. Ó. Que vamos misturar. Temos mais pratos pra dar uma receita. Deixa aquela manteiguinha ali pra fazer um sanduichinho. Também, Anônimos, eu sei. Ali, o amendoim tá se criando. Tá se criando o amendoim, né? Ó. Aqui. Nós estamos atuando em várias frentes. Aqui. Essa frente aqui. Essa é espetacular. Mais duas frentes ali. Isso. Aqui nós temos... E aí, tudo bem, hein? Essa mistura que nós não podemos parar de misturar. Esse é um dos segredos. Isso aí é como... Por quê? Porque assim que ela desgrudar do fogo, a massa tá pronta. Tá? É, isso é muito rápido, né? Isso. Impressionante. E tu, Martina, tá fazendo aí com as tuas misturas? Tem papá? É um papá? Que ela vai... Ah, a dinda da essa. Tá aqui. Ah, olha aí, ó. Ó. Ela quer igualdade. Isso. Os pequenos já estão exigindo. Isso. Ela com as coisinhas pequenas aqui, a doutora Márcia... E ela já quis a colher de madeira. É. Então, aqui, a gente vai observando e em pouquíssimos minutos... Ou a gente vê até pela coloração, a cor que vai se alterando, né? Isso. Quando a gente sentir desgrudar do fundo da panela, ele tá pronto. E aí, é só deixar amornar, esfriar, pra que as crianças possam elaborar uma decoração. Então, isso. Colocar ele numa colher, num pratinho, com granulado, com... Como a Martina vai fazer. Sim, a Martina vai... Ela tá se preparando aqui, tá aquecendo os tambores aqui. Isso. Aquecendo a máquina. Essa tá quente. Só pode essa da nenê. No fogo, não. Isso. Aqui, então, um reloginho anônimos. E voltamos assim que desgrudar do fundo da panela. É, porque temos alguns minutos aí pra finalização. Então, Cleiton, por favor, chama o reloginho. Voltando do reloginho, olha só. Olha aí, eu já desliguei. Os acontecimentos se precipitam. Olha o chocolate aqui. Desgrudou, ó. Desgrudou completamente. Desgrudou completamente. A gente viu o fundo da panela. O fundo da panela, estamos vendo ali, né? Isso. Eu desliguei. E o que eu vou fazer? Vou passar pra esse prato, pra esfriar. É isso aí. Vai esfriar no prato agora. E aqui, a nossa cozinheira também continua os seus trabalhos aqui. É, aqui tá quente, Martina. É, cuidado aí, Martina. Opa. São duas cozinhas em ação aqui, né? Dois departamentos funcionando. Exato. Aqui vai esfriar. Vai esfriar. Pra que a gente, as crianças, possam decorar. Olha aí. Então, acho que um reloginho. Pra que a gente volte pra finalizar o amendoim. Perfeito. Então, vamos organizar aqui. Porque a primeira questão, queremos ver os detalhes dessa receita que tá saindo aqui. Porque a cozinheira não revela nada. Nada. Teremos que entrevistá-la. Então, Cleiton, enquanto isso, chama um reloginho. E agora? Gente, agora nós temos que colocar o bicarbonato e o chocolate, tá? Que são duas colheres de sobremesa de chocolate e uma colher rasinha de café de bicarbonato. Então, mexer sempre. E isso acontece quase uma hora depois. É, o tempo, nós não vamos dar tempo, mas... É, porque depende do fogão de cada um, tudo isso, né? E a dona Martina, ela pode ir fazendo os brigadeiros gourmet. É. Que vão sendo decorados aqui, ó. A Martina, é só colocar assim e vir pra cá. A Martina pode fazer. Pega aqui, ó. Faz ali que nem... Faz assim, ó. Pega aqui e traz pra cá. Pega um ali pra te pegar. Ó, aqui caramelou. Ali pega dali, ó. Açucarou. Mas vai derreter esse chocolate e novamente achocolatar. E a gente tem que ir mexendo. Mexendo sempre. E a Martina tá fazendo? Tá, ela tá fazendo uma outra versão. Claro. A criatividade dela, ela tá... Isso. Reformulou a nossa receita. Olha aí, olha aí, só. Olha aí, ó. Que lindo. Tá, tá, tá pegando. Lindo. Coloca ali. Vamos colocar ali. Ah! Ah, ela tem que provar antes. Tem que provar antes, isso. Pode colocar nesse também, ó. Ó. Tem vários pra Martina colocar. Olha aqui, Martina. Pega o outro. E aí as crianças podem, com certeza, ir ajudando na cozinha também, a sua parte. É? Ai, ai, ai. Ela quer a degustadora, degustadora oficial da... Ela prefere. Do Anandes Gourmet. Isso. Agora, claro, vai derreter esse chocolate. E aí a gente tem que ter aquele momento de paciência, porque ele fica pra chocolatar. Então é isso. Vamos ter um... Vamos. Um reloginho. Não, acho que... Até que ele derreta, a gente vai fazendo os brigadeiros aqui. Perfeito. Ó, vamos decorar aqui. E aí a colherinha fica pronta pras crianças provarem na mesa de Páscoa. Esse é o detalhe aqui, ó. Tem o chocolate aqui e faz aqui e é quase uma mágica, né? Decora. Aqui a gente tá com aquele brigadeiro gourmet pronto. Coloca na colher e vai na cobertura e vai pro pratinho. E aí é um exercício que as crianças podem... Claro, as crianças podem participar. O papai é bem divertido. Exato. Com várias alternativas aqui, ó. Olha que espetáculo. Isso aqui vira um docinho maravilhoso pra servir, né? Claro. Maravilhoso. É um toque assim na... Olha como já tá derretendo o anônimo de chocolate e o açúcar aqui. É isso aí. Então ali na outra unidade, na unidade do... Da amendoim cricri. Isso. Do amendoim. Está sensacional. Isso. E essa aqui tá sensacional. Vai. Essa aqui tá... É. É, tá certo. Ela tem que provar tudo. Ela tá provando tudo, olha aqui, ó. Até a cobertura. Até as coberturas. Ela tá testando, olha aí, ó. Tá testando a cobertura. Nossa degustadora aqui. Olha aqui o que a Dinda vai fazer. Olha que bonito, cheio de estrelinhas. É. Que lindo, né? E olha aqui o... Olha o que a Dinda vai fazer. Aqui, ó. Olha aí, ó. Que mágica, hein? Viu? Quer isso aqui? Quer provar aqui? Que beleza, hein? Olha só esse momento aqui da Martina. Que espetáculo. Chegar numa cozinha, tirar toda, tirar... É isso aí. As crianças. Não tem ninguém pra chegar e dizer assim, olha, tá sujando tudo, né? As crianças é um... Para as crianças é um parque de diversão. É verdade. Porque isso aqui, ó. Hoje ela tá fazendo isso aqui com essa idade. Ô, Cleiton, nós temos a possibilidade de guardar esse momento aqui, né? Daqui a uns 15 anos... Que nem o alarico. E o alarico, que nem aconteceu com o alarico. É. O alarico dessa idade fazia as maiores barbaridades depois quando tava com 15, 16 anos, né? Já, com 15 agora. A gente mostrando pra ele. É. Isso aí. Mas ele achava legal. Tudo. Sempre brincou bastante na cozinha. Que nem essa aqui, ó. Vamos fazer mais um. Ó. Vamos fazer mais um, Martina. Olha o que a Dinda vai fazer. Aqui na colher. Olha o que a Dinda vai fazer. O Dinda vai fazer um também aqui. O Dinda também vai fazer. Olha que lindo que ficou. Cheio de estrelinhas. É. Viu só? O Dinda vai fazer outro ali, ó. Olha o que o Dinda tá fazendo. Olha aqui. Olha. E aqui continua derreter. Pega esse aqui, ó, e vai, 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 faz lá. Ai, ai, ai. Opa. Ai, ai, ai. Ela quer fazer do jeito dela. É isso aí. É outro sistema. Ela usa um outro sistema diferente do nosso. Tá defendendo a sua ideia. Olha aí. Vai provar agora o... Que maravilha, né? Aqui os amendoins continuam. Derretendo o chocolate. Opa. 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 E a música anônimos? Ah, essa música que tá rolando aí é aquela música infantil, clássica aqui, que maravilha, né? Linda. Ciranda, cirandinha. Ciranda, cirandinha. Exatamente. Tá me lembrando a ciranda, cirandinha. É. É isso aí. Páscoa, criança. É. Ó. Mamão. Ah, mamão. Vamos limpar essa mão. Dá aqui que a Dinda limpa. Vamos limpar. Pronto. Ah, não. Não pode ficar com a mão suja. Deu. Pronto. Tá. Aqui eu tô dando por pronto. Só me dá um paninho dessa gaveta. Aí, ó. Isso. Tudo pronto. Olha só. Desliguei. Desliguei o fogo e vou mais uma mexida. Ele achocolatou. O perfume tá maravilhoso. Estou vendo daqui, ó. Que maravilha, hein? Sentindo. Só vou colocar um pouquinho aqui e passar essa forma pra cá e... Olha aí. Despejar aqui. E vamos abrir ele. Olha só que você tá. Pra esfriar. E a gente poder degustar e ir pra hora do sacrifício. É isso aí. É uma das grandes atrações. Mamão. A mão. Vamos limpar a mão. Quer lavar a mão? Pronto. Tinda limpo. Pronto. Aqui, ó. A outra mão também. A outra tem que atender aqui, né? É. Ela tá aqui, ó. Olha aqui, ó. Isso. Uma das nossas cozinheiras aqui. Aqui. O quê? A mão. Tá. O pão. É exigente. Isso. Pronto. E essa aqui também. Também. Pronto. Tá. Agora tá bom. Então, podemos ir pro intervalo e voltar com a hora do sacrifício? Bom, então, agora nós temos que organizar aqui essa maravilhosa bagunça aqui. Então, vamos para o intervalo e, em seguida, vem aí a hora do sacrifício. Portanto, intervalo. Voltaremos. Que lindo. Aqui, Anônimos Gourmet. Pra quem tá chegando agora, a festa está no ar. A festa de Páscoa. Isso mesmo. A festa de Páscoa. Isso. E olha aqui, ó. A Martina já tá provando. A nossa convidada especial, a Martina, aqui. Isso. E já tá uma degustadora de primeiríssima qualidade. E olha aqui. O que que nós fizemos? A delícia de Páscoa veio do forno. Tá maravilhosa. E nós já servimos uma colherada pra cada um com uma bola de sorvete. Com uma bola de sorvete. A Martina também ganhou na proporção do tamanho dela. E olha aqui, ó. Cada um de nós ganhou um coelho aqui. Isso. E a Martina também ganhou um filhote. Do coelhinho. Que é um casal de coelhos ali. Isso. É um coelho e uma coelha ali. E aqui tá o filhote. E ali o nosso amendoim cri-cri. Pá. Esse amendoim. Que é o pessoal. Olha aqui, ó. Aqui eu vou fazer uma inscrição aqui. Uma coisa indiscreta eu vou ter que fazer. Não imaginam a batalha. Nós tivemos que chamar brigada. Porque pessoas, certas pessoas aqui, estavam querendo. Não ia terminar o programa. Não ia ter a hora do sacrifício se a gente não colocasse uma renda. Era um avanço aqui, então conseguimos realmente, nessa brincadeira que a gente faz aqui. É o maior elogio que o cozinheiro pode ter. É verdade. É quando as pessoas estão trabalhando conosco. Apreciam, né? Apreciam. Aqui o brigadeiro gourmet, que é aquela massa maravilhosa que a gente fez com leite condensado, manteiga e chocolate meio amargo. E as crianças podem decorar junto com os pais. Vejam que ideia para enfeitar uma mesa e de uma forma que as pessoas vão lá, se servem e fica uma maravilha. Vamos provar, então, Anônimos, a delícia? Chega a hora do sacrifício. Vamos lá. Olha, aquela calda com aquela massa, colheradas de massa. Olha o que que virou. Que maravilha. Tá gostoso? Tá bom? Que delícia. Olha, pelo aspecto aqui que eu vejo... Alegria. Minha assessora aqui. Olha. Olha só. Como é que a gente faz? Hum. Essa é a Martina. É. E agora, vamos provar também aqui, ó. É impossível comer um só. Então... Esse aqui, inclusive, eu vou dizer o seguinte. Conheço pessoas que são dependentes disso aqui. É? É, que tem que se internar depois. Delícia. Olha aí. Crocância. Maravilha. Pode ser um presente de Páscoa maravilhoso. Coloca num vidro, enfeita ali o vidro e vai entregar pro seu amigo de Páscoa. Então, vamos provar o brigadeiro. Vamos, Anônimos. É, tem que ter. Brigadeiro. Espaço pra tudo. Três receitas. Olha a beleza do brigadeiro. A Martina. Brigadeiro super original. Vamos ver. Brigadeiro gourmet com chocolate meio amargo. Ó, atenção. Olha aí. Olha a nossa degustadora. Vamos lá? Come aí. Come o teu aí. Ah, isso. Ah, olha a salva de palmas. Obrigado, pessoal. Olha aí. Bece uma salva de palmas. Olha aí só. Olha que espetáculo. Que bacana. É isso aí. E alguém vai perguntar quantos anos tem essa menina. É, nem dois anos ainda. Um ano e seis meses. Um ano e seis meses. Tá aqui brincando na cozinha. Imagina com dez anos, quinze anos. É isso aí. Bom, então eu vou provar isso aqui. Isso aí deve ser maravilhoso. Isso, dá uma provada. Hum! Um espetáculo. Os céus. Badem pau. É a única... Todos os detalhes anônimos no Face do Anônimos e no site do SBT. Tá? Com fotos, a receita, enfim. Tudo lá. Hein? Tá bom? Dito. Isso aí. Olha aí, ó. Mas olha aí. Olha que delícia. Isso aqui é a prova definitiva. O que nós poderíamos estar exagerando, que tá gostoso, que tá... Olha aqui, ó. É. É... Olha a colherinha. Olha aqui. Isso aí. Que espetáculo, né? Vamos lá? Vamos lá. Bom, então temos muito trabalho pela frente, sem dúvida, né? E a nossa convidada especial aqui tá dando um show. Tá se divertindo. Isso aí. É isso aí. O que mais que nós pudemos dizer? Voltaremos! Voltaremos! Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri